Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. E o Bom Dia Rede B está só começando. Olha só essas belíssimas imagens da cidade de Cabaceiras, no Cariri e Paraibano. Um dos destinos mais visitados pelos turistas que vêm ao nosso estado. Vale a pena conferir as belezas naturais desse local, que também é conhecido como a Hollywood Nordestina, que foi palco de grandes produções, como o Alto da Compadecida, que todo mundo tem um pouquinho especial no coração. E hoje também é o aniversário dele, Bruno Ataíde! Parabéns! Muito obrigado! Olha, muito sucesso para você, que você conquiste aquilo que você está de sonho. Muito obrigado! Parabrar muitos cruzeiros! Eu tenho um relato a fazer aqui, uma confissão. Eu cheguei aqui no estúdio hoje, seis da manhã já estava aqui logo cedo, e aí você não trouxe meu bolo. Eu esperando que ela ia trazer meu bolo, mas ela não trouxe meu bolo. Gente, sabe? Capricorninha, ele é de Capricórnio. Ele tem... Mas para a Paula, que é aniversário hoje, também vai ter, né? Não sei! Vai ter, você comprou, que eu sei. Não, gente, Capricorninha é mão de vaca. Passou o ano inteirinho, economizando. Eu estou devendo um presente desde o ano passado. Verdade! Estou esperando até hoje. Não tomei suco de laranja até hoje, porque ele não me deu o presente do aniversário. Mas, Zori, eu tenho certeza que hoje você vai ter o bolinho. Eu vou dizer como... Eu não gosto da surpresa, não. Não venha com história de ver a surpresa. Vai ter surpresa, vai ter! Pois eu vou mudar meu cronograma todo hoje. Então, tá bom. Tá. Ei, não, mas sério. Paula Farias, a rainha de Jacaraú, completando aniversário hoje também. Parabéns, Paulinha da Comunidade, Flor de Jacaraú, rainha da fofoca. Tem tantos títulos, né? É, o Vassilhos, Paulinha da Notícia. Sabe por quê? Porque ela é muito querida, Paula. Eu já sei. Inclusive, onde ela vai comemorar hoje, né? Comboja! Bofe, babado! Sem de nada, sem de nada. Isso deve ficar para o Agotime, né? Mas, Paula, eu também queria desejar o meu feliz aniversário para você, né? Porque eu vou ser uma pessoa maravilhosa, uma das pessoas mais íntegras que eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar. Nesse tempo que eu conheço o Paulo, nunca vi o Paulo falando mal de ninguém. Sempre com uma conduta, assim, muito impecável, né? A gente pode dizer assim. Sempre amiga de todo mundo, cordial. E é um prazer, hein, minha Estela? Com a nossa equipe, né? Pois é. Não apenas a nossa equipe, mas também como nossa amiga. Ó, a Dayane tá reclamando e gosta do destaque de hoje, Deysen? Ah, vamos lá, né, Dayane? A gente sempre é uma pessoa. Vamos sim, olha, na edição de hoje vamos falar sobre os feriados de 2022. Infelizmente, não teremos tantas folgas como o ano passado. Por outro lado, o comércio estima a redução de 22% nas pílias. E completou 10 anos a tragédia com o navio de cruzeiros Costa Concórdia, que naufragou na ilha de Giglio, na Itália. Vamos ter uma reportagem especial sobre o assunto já já. E ainda nesse clima de aniversário, vamos ter uma deliciosa receita de bolo Red Velvet nesta edição. Bom dia, RDB. Tá só começando. Olá, bom dia. Há 10 anos o mundo acompanhava uma das maiores tragédias no mar. O navio Costa Concórdia colidiu com rostras na ilha de Giglio, na Itália, deixando 32 mortos. As investigações apontaram que o capitão da embarcação, Francisco Schettino, se aproximou de forma perigosa da ilha para saudar os moradores. Acompanhe. Imaginem uma viagem pelas águas do Mediterrâneo, a bordo de um luxuoso navio. Um cruzeiro marítimo é o sonho de muita gente. Embarcar em um transatlântico, conhecer vários destinos e curtir a infinidade de entretenimento oferecido, chama a atenção de mais de 6 milhões de pessoas por ano, que embarcam em uma dessas aventuras. O naufrágio do navio de cruzeiros Costa Concórdia, na ilha de Giglio, na Itália, completa 10 anos. O que deveria ser uma noite tranquila de navegação, se transformou em um longo pesadelo para os mais de 4 mil viajantes. No dia 13 de janeiro de 2012, o navio da Costa Cruzeiros se prepara para zarpar do porto de Civitavecchia, na Itália, uma viagem de sete dias pelo mar Mediterrâneo, que traz a bordo 3.216 passageiros e 1.013 tripulantes. Ao passarem pelos procedimentos de embarque, os viajantes se encantam com o luxuoso navio. Essas imagens foram registradas pela equipe da Rede de BTV no navio Costa Mediterrânea, em 2017, bastante similar ao que afundou. Às sete da noite, horário local, um dos maiores navios da Europa zarpa com destino à Savona, na Itália. Às oito da noite, muitos dos passageiros jantam ou bebem, em um dos cinco restaurantes e treze bares disponíveis. Às nove e meia da noite, eles sentem um grande impacto. O Costa Concorde é colhido com uma rocha submersa, próxima à ilha de Giglio, na Itália, que abre uma rachadura de 70 metros no casco do navio. O desespero toma conta da embarcação, que ainda tenta continuar a rota. A água começa a entrar no navio. Cinco minutos após o impacto, a eletricidade é cortada, aumentando ainda mais o desespero dos passageiros. Pelo sistema de comunicação, a tripulação informa que se trata apenas de uma falha técnica. Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. Tivemos um problema nos nossos geradores elétricos. A situação está sob o controle que de você acalma, e assim que tivermos novidade, faltaremos um novo anúncio. Muito obrigada. Quinze minutos após a colisão, o primeiro alarme toca, informando a tripulação que há um problema. O navio começa a inclinar. Nessa altura, vários passageiros correm desesperados, muitos já com coletes salva-vidas. Uma tripulante tenta acalmá-los, e faz uma solicitação que poderia tornar a tragédia ainda maior. Nós pedimos gentilmente de voltar à sua cabina, ou se desejarmos estar em tiro com o salão. Uma vez que nós terminamos de sistemar o problema que temos, o problema elétrico do gerador, tudo será calmo. Por isso que temos esta luz de emergência, é tudo sob controle. O desespero permanece. Muitos passageiros seguem nos pontos de encontro de emergência. Após a ligação de um parente de um tripulante para a polícia, a guarda costeira entra em contato com Costa Concórdia. Olá, senhora, Costa Concórdia. Cortesamente, a vez tem que ter problemas a bordo, mãe? Sim. E, afirmativo, havíamos um plecado a bordo e estamos verificando as condições. Há uma licença de um parente de um marítimo que dizia que durante o prazo lhe é cacau tudo em testa. Na, afirmativo, havíamos um plecado e estamos verificando as condições a bordo. Afirmativo, sem mais que vocês tenham informado. Às 10h10 da noite, o alarme de abandono do navio é acionado e os botes e salva-vidas começam a ser preparados. O capitão Francesco Schettino tenta manobrar o Concórdia para ficar mais próximo à ilha e acaba colidindo em outra rocha, fazendo o navio inclinar ainda mais. A guarda costeira chega ao local às 10h20 da noite e inicia a operação de resgate dos passageiros. Cerca de 800 moradores da ilha de Giglio montam uma força-tarefa para ajudar. Durante a evacuação, o capitão Schettino abandonou o navio antes do total resgate dos passageiros. Em contato telefônico, a guarda costeira italiana o manda voltar para a embarcação, mas ele não obedece. A guarda Schettino, que você tem salvado a força do mar, mas eu o porto realmente muito mal. Eu faço passar a anima de guai. Manda a porta, Carlson. Como é que você está acontecendo? No, per cortesia, lei adesso prende e vai a bordo. Vi assicuri che está andando a bordo? Eu estou andando qua con la lancia dei soccorsi, sono sotto qua, não sou andado da nessuna parte, sono qua. Che está fazendo, comandante? Estou qua para coordinar os soccorsos. Che está coordenando lì? Vado a bordo, mi coordino i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, no, non estou rifiutando. Lei si está rifiutando de andar a bordo, comandante? E mi dica qual é o motivo por que não se vai. Estou andando, porque c'está la lancia que se afirmou. Lei va da bordo, é un ordine. Lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abandononave. Adesso comando io. Lei va da bordo. È chiaro? Comandante? Non mi sente? Estou andando a bordo. Nada. Mi chame imediatamente da bordo, c'è il mio erosocorritore lì. 32 pessoas morreram na tragédia. Em 2017, Schettino foi preso e condenado a 16 anos em um mês de prisão. Ele responde por homicídio, naufrágio e abandono da embarcação. De acordo com a investigação, ele teria feito uma manobra perigosa para aproximar o navio da ilha de Giglio. Em 2014, uma mega-operação para levantar e transferir o navio para Gênova, na Itália, foi iniciada. A última viagem do transatlântico levou quatro dias e, ao chegar, foi iniciado o processo de desmonte. O corpo do gaçom indiano Rússio Rabello foi encontrado no oitavo andar do navio, quase três anos após a tragédia. Vamos acionar agora a Larissa Maia e o João Lucas Duarte, que estão na praia, mas não é pra curtir não, viu, gente? É pra trabalhar mesmo. Vamos, então, começar com o João Lucas Duarte, que vai trazer informações sobre os feriados este ano. A notícia é boa, João? Conta aí. Oi, Bruno, bom dia. Bom dia, Larissa. Bom dia a você que está aqui assistindo ao Bom Dia Rede B. Começando 2021 aqui nessa paisagem linda de 2022. Quer dizer, ó, ainda estou no ano passado, mas começando 2022 com essa paisagem linda. Mas eu trago uma notícia que provavelmente vai deixar algumas pessoas tristes. É porque em 2022 nós teremos menos dois feriados, porque eles vão ocorrer em dias que não são úteis. Domingo, o Natal e também o dia primeiro, o dia da confraternização universal, acontecem no domingo. Para o comércio isso vai ser bom. Segundo um estudo da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismos, esses feriados que vão ocorrer no domingo trarão aí uma redução de cerca de 22% nas perdas dos comércios que acontecem normalmente nesse feriado. Só no ano passado foram 22,11 bilhões de reais que o comércio varejista sofreu prejuízo com os feriados. O Brasil hoje possui nove feriados nacionais, entre eles o dia da confraternização universal no dia 1º de janeiro, a paixão de Cristo na sexta-feira santa, o dia de Tiradentes no dia 21 de abril, o dia do trabalhador em 1º de maio, a independência do Brasil em 7 de setembro, Nossa Senhora Aparecida em 12 de novembro, finados em 2 de novembro, Proclamação da República em 15 de novembro e o Natal no dia 25 de novembro. Então, nesse ano, com exceção do dia do trabalhador e o Natal, que vão cair no sábado, um dia de expediente será reduzido também para o varejo. E isso, as demais datas comemorativas vão continuar normalmente, como elas já são em dias úteis. Agora, em 2022, a gente tem uma estimativa da CNC de que cada feriado em dia 8, ele representa um prejuízo de 2,46 bilhões ao varejo. E a expectativa é que essa seja uma redução de 1,29% na rentabilidade anual média do setor. É uma notícia ruim para quem quer aproveitar feriado, menos dois feriados aí que poderiam ser em um dia útil, mas é uma notícia boa para o comércio, para os varejistas, que vão aí ter um lucro maior nesse ano de 2022. Eu espero que todo mundo também tenha um lucro maior nesse ano. Bruno, eu volto com você aí. É o lado bom e o lado ruim. Obrigado, João Lucas. Vamos agora para a Larissa Maia, que vai trazer informações sobre este verão. Mais chuvas e menos calor. É isso mesmo, Larissa. Bom dia. Bruno, olha, eu não sei se está menos calor não, mas realmente a previsão é que esse verão realmente a gente tenha mais chuvas. Essa é uma previsão para todo o país, mas o Nordeste principalmente, vai ter um verão caindo um pouquinho mais de água aí do céu, caindo mais bênçãos que o nosso povo sertanejo precisa muito. A previsão da ESA para o primeiro trimestre de 2022 aqui na Paraíba é de chuvas dentro da normalidade. A gente viu que essa semana alguns açudes já sangraram, já tem muita gente do sertão aí comemorando, e a previsão é de que seja assim até o fim do verão. Deve fazer calor, a gente pode aproveitar, a gente vê que o céu está um solzinho, mas ainda está naquele tempo meio fechado. A gente vai conseguir aproveitar o verão, mas sempre ficar de olho na previsão do tempo. A previsão para essa semana é de sol, mas pode chover no decorrer do dia, e assim vai ser até o fim do verão. Então, se for passear com a família no fim de semana, sempre confira a previsão do tempo, e a gente espera aí que para o sertão chova muito, seja um mês de muitas bênçãos, né, porque o pessoal está precisando. Pois é, Larissa, muito obrigado pelas informações, vai curtir agora um pouquinho o que eu sei que você quer, viu? Tchau, tchau. Eu acho que Larissa vai continuar, de blazer aí nesse solzão. Só se ela tiver levado uma roupa extra, né? Só se ela tiver levado uma roupa extra, né? Mas agora a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente tem mais informações que o nosso bom dia, ó, está recheado. Pois é, fica aí. Todo dia um novo dia, despertamos com alegria, somos a Rede P, informando sobre a cidade, clima e todos os destaques, atual e singular. Somos a Rede P, levando a informação a você. Da Europa Internacional, voando a nossa capital, os destaques no jornal. Bom dia, Rede P de volta e agora é hora do quadro Momentos Rede P. Nesta edição vamos acompanhar como foi a rotina da cantora Sula Miranda, quando veio a João Pessoa em 2018. Sula Miranda lançou sua coleção no Sereia Japenha, o Sula Sereia. Gente, eu estou enlouquecida, essas mulheres são doidas, porque eu fui falar que eu queria tudo rosa e não é o que elas fizeram. Olha aquilo ali, uma coisa cheia de... Como é que vocês chegaram no tom rosa? Conta pra mim, que agora eu estou curiosa. A gente foi testando cores, tudo natural. Tingindo? Tingindo. E como que você chegou nesse rosa, mulher? Pois é. Não pode contar, é segredo. Foi o rosa perfeito, né? Seu rosa. Gente, olha isso, a delicadeza disso tudo. É muito amor, né? Em seguida, visitou o celeiro Espaço Criativo, onde foi recebida pela primeira dama de João Pessoa, Maísa Cartacho. Então, assim, sempre muito prazeroso estar aqui nesse espaço, né? E sobretudo porque tem atraído, né, pessoas, turistas, pessoas de fora, pessoas que são moradoras aqui de João Pessoa. Mas, assim, principalmente a gente fica mais feliz ainda quando a gente recebe, né, convidados ilustres, pessoas que têm renome nacional e que vêm contemplar o que João Pessoa tem de bom. Eu passei obrigatório, tem que vir porque aqui você conhece ainda mais a riqueza desse estado. Tô realmente, assim, impressionada e cada dia mais apaixonada mesmo pelos artistas daqui, pelo espaço. Na terça-feira à noite, Sula participou do aniversário da jornalista Fátima Dantas. Sempre que eu me encontro de mochila pela estrada, caminhando sem destino, dá vontade de seguir e nunca mais parar. Lá vou eu, ó o passinho. Lá vou eu, viajando por caminhos que não sei onde vão dar. Pego uma carona na garupa de uma estrela que vagueia pela noite. Só assim não deixo rastros pra poder voltar. Lá vou eu, viajando por caminhos que não sei onde vão dar. Onde vão dar. Vamos dar palma da mão. Lá, lá, lá. Vamos lá, bate palma aí. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Gente, esse aniversário é inesquecível, viu? Fazer o aniversário lá de uma rainha, dos caminhonetes do Brasil. Tá todo mundo ligado na gente, ó. Não tenho como agradecer a presença dela, o carinho. Mas isso é coisa de Deus. A gente busca o amor, a gente tá nessa história da vida pra plantar o amor e a amizade. Então, estou muito feliz com a sua presença. Muito feliz mesmo. E vocês também, né? Toda a empresa paraibana aqui é reunida. Muito obrigada. A jornalista Tereza Madalena também marcou presença na festa. Olha, convidada por Fátima, mas mesmo sem ela convidar, eu já estarei aqui pela minha amizade com ela. A minha amizade com ela e a minha amizade com Sula Miranda. Com todas as pessoas que hoje fazem essa festa pra ela. Porque os amigos são exatamente isso. Você tem que estar perto dos seus amigos. E eu tenho que estar aqui. E fiquei feliz quando ela me convidou pra eu poder fazer a apresentação. Não, Fátima, eu faço com muito carinho porque não é uma apresentação. É a maneira de eu estar me expressando junto às pessoas através do seu trabalho. E agora vamos falar delas, as empadas mais deliciosas da Paraíba e de Pernambuco. É claro que estou falando das empadinhas Barnabé. Gente, são mais de 15 sabores que dão água na boca. Ficou com vontade? É só pegar o celular, abrir o WhatsApp e fazer o seu pedido. O número é 83-991-04-6005. Repetindo, 83-991-04-6005. Empadinhas Barnabé. Só não come quem não quer. E agora é hora do quadro mais delicioso deste programa, o Grandes Sabores. E uma receita que você amou, né, Deise? Com certeza, bolo Red Velvet. Inclusive, quem sabe não venha o Denspitora Passar hoje. Será? Será? Coincidência, né? Coincidência, daí não botou esse daí no espelho. Olha aí. Gente, é um saboroso bolo de massa vermelha que, ó, combina muito com o cafezinho, com qualquer uma bebida que fica a seu critério, né? É uma delícia. Uma delícia. Vamos aprender? Bora lá? E o Grandes Sabores de hoje sai um pouquinho aí do mundo dos salgados e vai embarcar, olha só, no mundo dos doces. Olha que maravilha esses morangos. Eu estou aqui com a Mara, que vai ensinar pra gente um dos queridinhos que sai aqui na loja dela, que é o Red Velvet. Mas ela estava me explicando, né, que começou a trabalhar com esse ramo de bolos, porque você estava falando que na pandemia, né, surgiu a oportunidade. Conta um pouquinho melhor pra mim. Bom, durante a pandemia, como eu não trabalhava, surgiu a oportunidade, né, de entrar no mundo dos doces, dos bolos. Então, eu aproveitei a oportunidade e comecei a fazer os bolos. E graças a Deus está dando certo. E me conta uma coisa. Você já trabalhava com comida antes? Você já gostava de cozinhar? Ah, como que foi? E aprendeu como? Bom, assim, eu nunca trabalhei com comida, mas aprendi vendo vídeos no YouTube. Então, eu sempre fui apaixonada por cozinhar, né? Então, acho que foi uma oportunidade. Já aproveitei. Então, vamos lá aprender com a Mara agora como que faz o Red Velvet. Vem com a gente. Bom, primeiro passo, a gente vai adicionar primeiro o açúcar. No liquidificador. Quanto de açúcar? Quatrocentos gramas de açúcar. Após adicionar o açúcar, a gente adiciona os ovos. São quatro ovos. Após adicionar os quatro ovos, a gente vai preparar uma batidinha com leite, pra ele poder talhar. A gente coloca 200 ml de leite num copo. A gente adiciona duas pilhazinhas de vinagre pro leite poder talhar. Enquanto isso, a gente deixa descansando um pouquinho. Aí, agora, a gente vai adicionar 200 ml de óleo. Aí, é só colocar e bater. Aí, bate, fica até bem homogêneo. E quando vê que misturou bem, a gente desliga e volta pro leite novamente. Aí, aqui, no leite, a gente vai adicionar os corantes. Bom, o tanto de corante é até você ver que ele ficou bem vermelho. Pronto, tá? Após fazer essa misturinha, a gente coloca no liquidificador. E bate até ele ficar bem vermelho mesmo. Aí, aqui, a gente guarda aqui um pouquinho do lado. E vamos peneirar a farinha, pra poder adicionar o liquidozinho vermelho. Às vezes, eu tenho gente que prefere fazer na mão. Mas, como eu tenho medo de ficar uns grãozinhos da farinha de trigo, eu prefiro bater na batedeira, pra não correr o risco de ficar farinha de trigo ainda. Aí, quanto de farinha? Quatrocentos gramas de farinha de trigo, com o fermento. Pronto. Aí, agora, a gente vai adicionando e mexendo aos poucos. Até ficar bem homogêneo. Pronto. Aí, aqui, nesse pontinho, a gente já pode usar a batedeira, pra massa poder encorpar mais um pouquinho. Ok? Então, aí, finaliza com a batedeira. Isso. Então, agora, depois que bateu, a gente tem mais algumas coisinhas pra fazer, né? Isso. A gente só vai colocar só 10 gramas de fermento. Uma colherzinha dessa daqui já é o suficiente. Lembrando que, também, gente, a gente tem que deixar o fogo pré-aquecer na 180 graus. Pra poder levar o bolinho ao forno. Ó, agora, já tá lá no forno, né? Quanto tempo de forno? 50 minutinhos, ele já tá pronto. E a Mara, que já é esperta, já deixou tudo pronto aqui pra segunda parte, que é o quê? A geleia de morango. Então, vamos ensinar como é que faz a geleia de morango, que eu já tô curioso. Isso. Após já ter lavado os morangos, a gente vai picar eles. De qualquer jeitinho que você preferir, a gente vai picando aqui até dar a quantidade que você quer no seu bolo. Então, depois que termina de cortar os morangos, qual é o próximo passo? Bom, a gente vai pro fogo e adiciona o açúcar e vai mexendo até ele ficar uma calda bem gracinha. A gente vai pra cobertura do bolo. Usando só três latinhas de leite condensado e três de creme de leite. Pronto, aqui a gente vai mexer até ele ficar uma textura bem grossinha. Não chegar ao ponto de brigadeiro. Um pouquinho antes da textura de brigadeiro. E agora já tá pronto pra colocar no bolo? Já sim. Então, vamos rechear esse bolo. Vamos. Pronto, aqui eu já deixei os bolinhos cortados. Uns três disquinhos. Aqui eu cortei com a faca, mas também tem gente que tem a opção de cortar com a linha, que eu acho que é mais prático também. Pronto, e aqui a gente vai fazer a montagem e ir colocando os recheios. Então, manda ver. Aqui eu vou melar só um pouquinho, só pro bolo não correr o risco de escorregar ou cair. É um tipo pra base ficar fixa, é isso? Olha só a consistência do bolo, como fica fofinho, né? Fiquei bem molhadinho. Bem molhadinho. E agora o que você vai fazer? Pronto, aqui a gente vai só arrodeando aqui com recheio devagarzinho. Agora, para a última camada. Acetado aqui a gente corta, certo? Eu já deixei o meu cortado. É fácil achar acetado no mercado? É super fácil. Pronto, aqui eu já coloquei o acetato, já prendi ele direitinho. Aí a gente vai só amassando aqui um pouquinho, pra ele ir criando um formatinho bem bonitinho. Pronto, aí aqui a gente vai colocar o recheio por cima e finalizar o bolo. Pronto, aqui já a gente já terminou de colocar o recheio. Agora a gente vai pôr a geleia de morango e finalizar ele com o morango. E aqui nosso bolinho já tá pronto. Olha só, agora o bolo tá finalizado. Lindão, olha como ficou bonito. Dá pra ver aqui, ó, as camadas do bolo, tudo. Chegou aquele momento que todos esperam, não é? Isso, de provar, né? Vamos provar agora esse bolo. Vem comigo agora, ó, 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 ó. Mas é meu, ó. Quem quer uma maravilha dessa? Como que faz pra entrar em contato? Quais são as redes sociais? Como que você trabalha? É só ir lá no Instagram, bolos da Mara. Lá vai ter o link, que vai dar direto pro meu WhatsApp. É só chamar, que eu passo tudo direitinho. Ó, então se você, como eu, quer comer um bolo desse no dia a dia, então, ó, já sabe. Entre em contato com a Mara que a gente vai continuar aqui comendo. Mais um pedacinho, vamos dividir comigo, Mara? Tá aí uma deliciosa receita de bolo Red Velvet e a gente vai ficando por aqui. E a Deise Ponciano voltou. Não, não vai ficando por aqui. Apareceu já, sim. Parabéns pra você. Não teve bolo, não. Mas sempre empadinha, Mara na Bé. Sabor. A melhor empada de João Pessoa. Sabor dos amores, que eu sei que é o seu favorito. Que Deus abençoe você, seu novo ciclo. Muito obrigado, Deise. Você conhece as estrelas que você tá afortunado com o espaço. E é isso, parabéns. Eu estou muito feliz com a minha empada, é sério, Jardim, Mara na Bé, a melhor empada de uma pessoa. Sabor dos amores, quem não quer, mas também dá pra aproveitar no aniversário. Dá, sim, claro. Mas o Sérgio é um bom aproveitar lá hoje, né? Olha aí a dica. Vamos lá, né? Vou não, porque a gente vai fazer festa surpresa. Não vou dizer meu cronograma de hoje. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. É um prazer sempre estar com vocês. Próxima semana tem encontro marcado no Boa Guerre de Bé. E segunda-feira, duas da tarde, Ego Time com Paula Farias, aniversário do dia hoje também, Emiliano Gomes e o queridíssimo Luke, que é polêmico, viu? Luke? Luke é polêmico. Ele é ele faz. Tu já apresentou com ele, tu sabe como ele é. Eu sei, ele arrasa. Então, a gente vai ficando por aqui. E até o próximo encontro. Tchau, gente. Tchau, tchau.